Música Música O fermento natural é um fermento feito com os próprios micro-organizadores e os mesmos presentes na farinha. Assim faz-se uma massa misturando apenas água ou suco de abacaxi por exemplo, e esperando dia a dia que a massa de fermento natural se forme, ficando PRONTA para usar em 10 dias aproximadamente. Música Essa fermentação natural ou selvagem a partir das próprias leveduras e bactérias contidas na farinha, sem adição de nenhum fermento artificial, biológico ou químico, é também chamado de massa-mãe ou sourdough starter, e pode ser usado para fazer pão, biscoitos, massa de pizza ou tortas. Música Os pães feitos dessa forma tem um ligeiro sabor azedo, que faz lembrar pães mais rústicos. Música A receita mais comum, para preparar o fermento natural, é misturar a massa de leveduras e bactérias, conhecida como massa-mãe, com farinha de trigo, ou de centeio e água. Música Há também outras receitas com farinhas diferentes, sendo esta forma, como se fazia pão antigamente antes de ser substituído pelo fermento de padaria. Música Por conter micro-organismos vivos, a massa-mãe deve ser alimentada, para que se mantenha ativa sempre, que utilizada um pouco dela. Música Música Benefícios para a saúde. Música Benefícios para a S.A. O assento agudo de alguns benefícios de consumir pães e outros produtos preparados com a levedura natural são dois pontos. Facilitar o processo digestivo, já que os micro-organismos presentes no alimento, ajudam a degradar as proteínas, incluindo o glúten, presentes no trigo e no centeio durante o processo de fermentação, sendo portanto, benéfico para pessoas com sensibilidade ao glúten, ponto e vírgula, favorecer a saúde intestinal. Isso porque alguns estudos, indicam que esses produtos, podem conter prebióticos e probióticos, que favorecem a saúde intestinal, ponto e vírgula, proporcionar mais nutrientes ao organismo, já que diminui a absorção de fitatos, que são substâncias que interferem na absorção de alguns minerais. Música Além disso, também é capaz de aumentar a concentração de folato e vitamina E, ponto e vírgula, maior quantidade de antioxidantes, os quais são liberados pelas bactérias durante o processo de fermentação, protegendo as células de danos celulares causados pelos radicais livres, ponto e vírgula, possibilidade de controlar os níveis e açúcar no sangue, Pois acredita-se que seja devido ao fato do processo de fermentação modificar a estrutura dos carboidratos, reduzindo seu nível glicêmico, e fazendo com que se mantenham os níveis de glicose no sangue. Música Além disso, a fermentação também ajuda a melhorar o sabor, e a textura do pão integral, promovendo, assim, o consumo de fibras e nutrientes. Música Como preparar o fermento N-A-T-U-R-A-L e o fermento natural, ou a massa-mãe, é preparado com os ingredientes que são encontrados no ambiente, devendo ser utilizada farinha de algum cereal e água. Música Quando esses ingredientes esse A-T-U-R-A misturados à temperatura ambiente, prendem os micro-organismos que estão no ar, e, em conjunto com as leveduras, iniciam o processo de fermentação. Música Ingredientes INC e A-I-S 50 gramas de farinha de trigo. I,50 ml de água. Modo de PR e PR o misturar a farinha de trigo e a água, tapar e deixar repousar em temperatura ambiente durante 12 horas. Música Depois, deve-se adicionar novamente 50 gramas de farinha e 50 ml de água, e deixar repousar por 24 horas. Música No terceiro dia, deve-se descartar 100 gramas da massa inicial, e alimentar com 100 gramas de farinha e 100 ml de água. Música No quarto dia, deve-se descartar 150 gramas da massa inicial, e alimentar com mais 100 gramas de farinha e 100 ml de água. Música Além disso, a massa também poderá ter um odor característico, podendo variar desde um cheiro doce a um cheiro semelhante a vinagre. No entanto, isso é normal e corresponde a uma das etapas do processo de fermentação. Música No quinto dia, deve-se descartar 200 gramas da massa-mãe inicial, e alimentar novamente com 150 gramas de farinha e 150 ml de água. Música No sexto dia, deve-se descartar 250 gramas da massa, e alimentar com 200 gramas de farinha e 200 ml de água. Música A partir do sétimo dia, a massa-mãe terá aumentado, seu tamanho e terá uma consistência cremosa. Música Essa massa-mãe normalmente precisa de 8 a 10 dias, para que esteja realmente pronta, pois isso depende do ambiente, em que a preparação é realizada, devendo descartar a massa-mãe inicial, e alimentar até que seja atingida a consistência esperada. Música Como conservar o fermento natural após utilização? Ponto de interrogação Como a massa-mãe fica pronta entre 7 e 10 dias, pode mantê-la à temperatura ambiente, devendo alimentá-la todos os dias, sendo esse processo muito usado nas padarias, já que o pão é feito diariamente. Música No entanto, para cozinhar em casa, a massa pode ser preservada na geladeira, e isso fará com que o cultivo se mantenha e realize a sua atividade. Música Nesses casos, quando se vai utilizar a massa, é recomendado retirar da geladeira no dia anterior, e deixar a massa repousando a temperatura ambiente. Música Uma vez alcançada a temperatura, deve-se ativar a massa-mãe, sendo recomendado pesar a quantidade que se tem, e alimentar com a mesma quantidade de farinha e água. Música Por exemplo, se for verificada que a mistura pesa 300 gramas, deve-se acrescentar 300 gramas de farinha e 300 ml de água, deixando a temperatura ambiente até o dia seguinte para ser utilizada. Música Quando for utilizar a massa-mãe, pode-se observar a presença de bolhas, indicando que o processo de fermentação foi ativado novamente. Música Assim, deve-se utilizar a quantidade desejada, e depois voltar a guardar na geladeira. Música O que fazer caso, não seja utilizada? Ponto de interrogação Caso, o fermento natural não seja utilizado em receitas, ou pelo menos uma vez por semana, é importante que a alimentação continue acontecendo, pois, caso contrário, o cultivo de micro-organismos pode morrer, e aí é necessário começar o processo de 10 dias novamente até ficar pronto. Música Mas a massa fermentada bem cuidada, fica ver e ver há muitos anos. Música 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 Música